Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá? É importante. Dia 8 de dezembro eu vou lançar o DVD Filho, certo? Não tem nem local ainda, mas já reserva aí a sua data. Dia 8 de dezembro, lançamento do DVD Filho. E o lançamento do nosso DVD Filho vai ser no formato físico e vai ser no formato digital. Então você também vai poder comprar no Apple, né? Apple Music. Essas coisas, tá postando vídeo agora lá e você vai poder comprar o DVD por lá também. Ouvir no Spotify, no Deezer, essas coisas que a gente já conhece. Então não esquece aí, não esquece disso não, anota na sua agenda 8 de dezembro o lançamento do DVD Filho. O DVD Filho foi muito abençoado, nós gravamos no ano passado lá na Terceira Igreja Batista. Tem gente que estava lá? Ó, tem uns quantos? Desse lado aqui, desse lado aqui, quase não tem. Certo? Então foi a gravação ali do DVD. E, então não esqueçam, dia 8 tem lançamento do DVD Filho. Além disso, eu não posso esquecer de anunciar que nós estamos vendendo lanches aqui na lateral do nosso templo. Certo? Pastor Josiel, você me confirma o cachorro quente prensado? Opa! Olha aí, incrível, né? Cachorro quente prensado, mais refri, 1 por 8, 2 por 15. Maravilha, não é? Falam que é muito bom, é tipo um x-salada, assim. Eu já vi lá, a preparação tá incrível. É um lanchão, assim. Não é um hot dog daqueles de 3 reais que você paga, é incrível mesmo. Fora que o molho, dizem que é espetacular e eu vou provar também no final do culto. Então não esqueça, como é que é o cachorro quente prensado? O hot dog prensado. 8 reais ou 2 por 15. Temos também os El Pancho, que é um combi que tá parado aqui, né? Um combi food. E ali, food truck, é assim que fala, né? Food truck, assim, ó. Quase ingleso. Come aqui, não vai comer em outro lugar, não vai comer no McDonald's. Vai aqui, ó. É melhor, garanto que você vai sair bem mais satisfeito. Combinado. Acabou o meu tempo. Tchau. Vocês vão abençoar também o buchinho de vocês. Isso aí. Não é verdade? É. Rapaz, meus amados, tudo bom com vocês? Que alegria. Alegria imensa que tá aqui hoje. Enfim, hoje foi um dia... Todos estavam aqui nas palestras. Claro que não, né? Claro que não. Mas, enfim, foi um dia muito bom, né? Falando sobre missão, falando sobre propósito. Então, vamos lá. A gente tá aqui com um único objetivo, né? Tenho certeza que Deus está nesse lugar. Na realidade, Ele está dentro de cada um de nós, né? A única coisa que a gente precisa fazer é manifestar essa vida de Deus. Essa alegria, porque Ele é alegria. Ele é amor, Ele é paz. Então, vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus. O meu Deus. O meu passado não existe mais Já deixei tudo pra trás Deixei tudo pra trás Por tanto tempo Eu só quis viver Atalhos que eu busquei Não queria entender Mas agora não Tenho medo de sonhar Porque eu aprendi Porque eu aprendi Que só com você Posso enxergar Que minha vida Não Acaba por aqui Eu não vejo Eu não vejo Porque sua vida Está em mim Eu sei Que sempre esteve aqui Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Por isso eu vou continuar Vai Eu sei Que sempre esteve aqui Eu sei Eu sei Eu sei Que sempre esteve Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que sempre esteve Eu sei Eu sei Que sempre esteve Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Por isso eu vou continuar Eu sei Eu sei Que sempre esteve Eu sei 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 Glória a Deus